Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes Capcom Que é um podcast um pouco mais curtinho Feito geralmente por uma pessoa só No caso, o Caio fez episódios Do TV de tubo sobre o Bike Crossers E do jogo véio sobre California Games Eu estou repetindo a dose Aqui falando de Marvel vs. Capcom 2 Que é um jogo que a gente até Poderia fazer um episódio completo sobre ele Só que se você voltar um pouquinho Na nossa história Em 2018, episódio 3 do jogo véio Bem no comecinho A gente teve um episódio sobre os crossovers Da Capcom né A gente falou sobre X-Men vs. Street Fighter Marvel vs. Street Fighter E Marvel vs. Capcom o primeirão Então a gente deu uma pincelada No Marvel vs. Capcom 2 Mas eu senti que faltava aprofundar Um pouco no tema Então eu acho que vale a pena Você ouvir aquele episódio Complementar com esse E você vai ter Uma passagem completa dos crossovers Da Capcom Pelo menos até o comecinho Do ano 2000 né Afinal é jogo véio Então coloca uma ficha aí Porque hoje nós vamos falar De Marvel vs. Capcom 2 Jogo véio Jogo véio Podcast Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 2 Foi lançado em 2000 Pra arcade e Dreamcast Depois ele teve port Pra Play 2 Pra Xbox Xbox 360 E Play 3 Eu particularmente Não gosto muito desses portes O jogo tá lá Ele tá intacto Mas tem Umas mudanças muito pequenas Assim que pra mim Tirar da essência Do negócio né Se eu for escolher Hoje uma versão Que eu gosto de jogar É a do Dreamcast Por sinal a que eu jogo Até hoje Foi a que eu joguei Pra fazer esse podcast Pra vocês As versões de Play 3 Eu tenho inclusive Tudo mais Mas eu vou falar Eu vou falar mais pra frente Eu não vou comer a pauta Aqui não Primeiro Esse jogo Ele tem influência Muito muito forte De X-Men vs. Street Fighter Marvel vs. Street Fighter E Marvel vs. Capcom Por quê? A Capcom Ela foi muito inteligente Quando ela criou O estilo visual Lá no Darkstalkers De 1994 né Que ela criou Aquele visual Mais cartunesco O personagem com O corpo meio estilizadão Quase desenho animado Mistura desenho animado Com história em quadrinhos né Ela fez isso No Darkstalkers Depois ela fez fazer isso No Street Fighter Alpha Os crossovers da Capcom Tudo usa isso O Street Fighter Alpha 3 Pra mim É o jogo definitivo Desse estilo E então Quando ela decidiu Fazer o crossover E juntar todo mundo Num jogo só Visualmente Os personagens Conversam bem entre si Você não tem Aquela salada de fruta De que um personagem Tem o gráfico de um jeito E outro de outro Capcom vs. SNK Por exemplo Faz isso de uma forma Não tão boa Principalmente Quando ela mistura Os personagens da SNK E da Capcom Os gráficos São originais Mas tem coisas ali Que você vê Que são ripadas De outros jogos Então fica uma coisa Um pouquinho estranha Esse jogo não Ele faz super bem Os personagens Parece que foram feitos Pra isso Se a Capcom Teve a ideia feliz De montar esse estilo visual Já pensando nisso Parabéns Aplauso pra ela Isso é genial Os personagens Realmente funcionam bem Entre si A diferença aqui É que os jogos anteriores Tinham 17 18 personagens Cada um Muda 17 18 Marvel vs. Capcom 2 Tem 56 personagens Cara É um elenco gigantesco 57 Se você contar o EBS Que é o chefe Mas ele não é jogável Só com código E tudo mais Nem é um código Aberto Pra galera E eu também não gosto dele Então pra mim nem conta 56 personagens Pega Praticamente Todos os personagens Desses universos Desses jogos Que eu falei Podia ter pego Mais gente Do Street Fighter Alpha 3 Que tinha acabado De ser lançado Não pega tanta gente assim Mas não é assim Tá ótimo Elenco super grande Maior que esse jogo Que eu lembre Só depois ali Teve o Mortal Kombat Armageddon Que pega todos os personagens De todos os jogos Da franquia E depois o pessoal Fomentando Parece um Mugen Oficial da Capcom Bom Inclusive Tem seus defeitos Tem suas qualidades Eu vou mencionar Cada uma delas Ao longo desse podcast Mas apesar disso É um jogo bom É um dos meus jogos Favoritos da Capcom Inclusive Desse período Ele foi lançado Em 2000 Até entre 98 E 2000 Tinha muita coisa Boa saindo Muita coisa boa saindo The King of Fighters Tava bombando Tekken 3 Pessoal Pra quem lembra É fã Também É desse período Esses crossovers Da Capcom Cara Fliperama Tava numa fase Muito gloriosa Muito boa Então Dessa riqueza toda As empresas competindo Entre si Obviamente Todas estavam Num nível altíssimo The King of Fighters Mario vs Capcom Street Fighter Tekken Mortal Kombat Todo mundo Competindo De uma forma Bem ferrena Rookie A série de crossovers Original Ela foi lançada Pra placa CPS Pra quem não lembra A CPS 1 Foi a placa Onde a Capcom Lançou Final Fight Street Fighter 2 Capitão Comando Vários jogos clássicos Dela Que foi quando Ela decidiu Começar a usar O sistema de cartucho A placa era fixa Você trocava Só o cartucho Do fliperama Sem ter que trocar A placa inteira Uma coisa que A SNK Já fazia muito bem Com a MVS Depois ela lançou A CPS 2 Deu um upgrade Violento nos gráficos Então os crossovers Já são da CPS 2 Tem o Dungeons & Dragons Tem vários jogos Super bons Da CPS 2 Ela lançou Até a placa CPS 3 Que é onde saiu Street Fighter 3 Red Earth Mas ela decidiu Não usar Essa placa Pra fazer o Marvel vs Capcom 2 Em vez disso Ela foi usar A placa Naomi Que inclusive Tem tudo a ver Com o lançamento Do Dreamcast Por isso que esse jogo Saiu pra arcade E Dreamcast No lançamento Que É uma placa Capaz de fazer Gráfico 3D Os personagens São sprites Ainda Como sempre Na franquia Só que Alguns efeitos Visuais E os cenários São tridimensionais Acho bonito Acho bacana Tenho minhas críticas Quanto a isso Eu vou falar Quando eu for Falar só da parte visual Eu vou falar Especificamente Disso aí Mas acho bacana Visualmente Pelo menos na época Foi bem impactante Mas não Agradou todo mundo Uma outra mudança Que eles fizeram Que também É meio radical É mudar O número de botões Em vez de ser Seis botões Como é o clássico De jogo de luta Principalmente da Capcom Ela mudou Para um sistema De quatro botões Parecido com O que a SNK Fazia no The King of Fighters E no que O Mortal Kombat Também fazia Ela tem Um botão de soco fraco Um soco forte Um chute fraco E um chute forte Para um jogo Que é focado Em combo É um pouco estranho Principalmente Para uma versão De Capcom 2 Que a velocidade É altíssima E ela decidiu Simplificar o sistema De combos ao máximo Então praticamente Todos os golpes Conectam entre si O jogo acaba Se tornando focado Em batalha com combo As lutas Acontecem em trios E então Elas são super dinâmicas Mas se você tem Cinquenta e seis personagens Selecionáveis Faz sentido Você quer usar O máximo de personagens Possíveis Você quer experimentar Combinações diferentes Agora Isso também resultava Em lutas meio longas Principalmente se você Estou jogando de dois Ou com a máquina Em um nível mais elevado As lutas acabam Se arrastando Por mais tempo Do que você imagina Então Era até bastante comum A gente botar O tempo de luta Infinito Quando jogava com a galera Para dar tempo De terminar a batalha E não ficar terminando Com o time over Que é super chato Uma outra modificação É que no Marvel vs Capcom 1 Por exemplo Você tinha personagens Que eram exclusivos Que eram só strikers Você tinha sei lá O Arthur Um monte de gente Que não estava na partida O Thor Sentinela Que não eram personagens Jogáveis Eles eram exclusivos De strikers Entravam como ajuda Davam um golpezinho E saiam fora No Marvel vs Capcom 2 Você pode chamar É ilimitado Você pode chamar Um companheiro seu Um personagem Que está inativo Ele entra Faz uma ação E sai Essa ação Inclusive Quando você seleciona O seu trio Você escolhe Entre três tipos Diferentes Alphabet e Gamma E cada uma Tem um efeito Diferente É bom e ruim Ao mesmo tempo Que isso é ilimitado O personagem Que entra Pode sofrer dano Então vamos supor Você entra com um ajudante E o teu inimigo Manda um especial E acerta os dois Você vai estar perdendo Sangue com os dois Personagens Uma vez só Então ao mesmo tempo Que isso é um elemento Crucial para você Fazer um bom combo Ele também tem Seus riscos Você expõe seu time A sofrer dano Em dose dupla Mas assim Para o pessoal Que sabe jogar Isso é uma ferramenta 100% utilizável Durante a batalha A gente falou do elenco Que agora são 56 personagens E alguns deles Foram criados Só para esse jogo Que é o caso Do chefão Ebbis Que eu acho uma porcaria Porque Marvel vs Capcom Por exemplo Usou o Onslaut Que era a saga massacre Que estava rolando Fazendo super sucesso Nos quadrinhos Fez um crossover Entre todos os gibis Da empresa na época O X-Men vs Street Tinha o Apocalipse Que é um dos vilões clássicos Da Marvel No Marvel vs Street Além do Apocalipse Ela criou o Cyber Akuma Que não é grande coisa Mas é interessante A ideia é bacana Agora o Ebbis Ele está ali Sem nenhum significado Porque se o jogo Ele tem uma história E ele diz que ele tem Ele pretende ter pelo menos Ela é mal explicada E mal contada Então esse personagem Ele está ali Meio que sem contexto Ele é um cara gigantão Tem três formas A primeira forma Ele é um cara Em uma armadura gigante Uma armadura genérica Na segunda forma Ele vira um personagem Totalmente sem expressão No tamanho humanoide Que lança raios Não é nada demais E na terceira forma Ele vira um bicho gigante Que é basicamente A mesma fórmula Do Onslaut Do Apocalipse Com a diferença De que você não tem Nenhum apelo emocional Para esse personagem Ele não te diz nada Então ele acaba virando Um personagem vazio E sem propósito Mas ele é o original Desse jogo Não por acaso Não apareceu Em mais lugar nenhum Nunca mais foi mencionado Não faz falta nenhuma Eu preferia Que tivesse Sei lá O Galactus Ou o Doutor Destino Fosse um chefão Alguém Sabe A Marvel tem tanto Personagem bom Então eles decidiram Usar um personagem porcaria Eu acho triste Além disso Eles criaram A Ruby Rar Que é uma capitã De navio E ela tem a ver Com a história Quando você zera o jogo Você vê os personagens Indo no navio Da Ruby Rar A história é qualquer coisa Mas sei lá A personagem em si É interessante E teve a estreia Também do Amingo Que é uma espécie De cacto gigante Mexicano Que vira Uma espécie de bola E ele usa cactos Pequenininhos Para lutar Acho super criativo Bacana Para mim é a melhor coisa Desse jogo É um personagem Super bacaninho Os outros personagens A maioria Vem dos jogos anteriores Então por isso Que eu acho genial Esse esquema De ter um estilo visual Parecido entre um jogo E outro Você pega e reaproveita Todo mundo Não tem muito o que fazer De modificação Tirando física Velocidade que é diferente Um golpe e outro O sprite já está feito O personagem já está desenhado Você faz só umas mudanças mínimas E está lá Então é por isso Que ela tem 56 personagens Porque é um trabalho Que ela reaproveitou Dos outros jogos Que ela já tinha feito Mas tem personagens aí Que foram criados Para esse jogo Existem em outras franquias Em outros formatos Mas não tinham participado De jogos de luta A Jill Por exemplo Do Resident Evil É um clássico Mas não tinha como Você reaproveitar Ela não tinha sprite Ela era um personagem Tridimensional Então desenharam o personagem Inclusivamente para esse jogo O caso da Son Son O caso do Hayato Hayato clássico Quem não lembra Do Star Gladiator O jogo de luta 3D Quase como se fosse Um Soul Calibur Da Capcom Super clássico Também Pelo lado da Marvel Ela pegou Todos os personagens Que tinham aparecido No X-Men Children of Iron No Marvel Super Heroes Nos outros jogos Da série De crossovers Juntou todo mundo Num balaio só Alguns Ela até fez Umas mudanças Inexistentes Tipo Wolverine Tem garra de adamantium E garra de osso Que tem a ver Com o acontecimento Dos quadrinhos Quando ele teve O adamantium retirado Do corpo dele Mas no jogo Não muda nada O personagem é idêntico Um ao outro Então Isso fez um elenco Muito grande Muito inchado Só que Aí vem a parte Que eu mais gosto Desse jogo Na versão original O elenco Só tinha 24 personagens Iniciais Os outros restantes Você comprava Com pontos Numa lojinha E como que você Ganhava pontos? No modo treinamento Ou zerando o jogo Então Além disso Você ainda podia Comprar roupa extra Cores de roupa No caso Não era um traje Diferente Mas você podia Comprar a cor E tudo isso Era comprado Com pontos Que você ganhava Zerando Jogando Conforme você jogava Ia ganhando mais pontos Você ia numa lojinha E lá tinham Sempre 3 personagens Disponíveis Era aleatório Então você não podia Nem escolher Quem você queria E ignorar Quem você não queria Você tinha que ir Na lojinha E ir gastando Seus pontos Pra isso Então você ia Aumentando seu elenco Conforme você jogava Olha que interessante isso E essa é a minha crítica Pro port de play 3 Xbox 360 Que não tem isso E você já começa Com todos os personagens Eu achava esse componente Colecionável E de expansão Bacana Até pro fator replay Porque isso te instiga A jogar várias vezes Com personagens Que você não conhece Ah, eu vou jogar com esse Pra aprender como joga E tudo mais Era a minha parte favorita E por isso que a versão De Dreamcast É a minha favorita Até hoje Gosto muito dela O visual do jogo É bacana Os gráficos Os sprites E os efeitos De especiais Alguns tem especial 3D Uma coisa assim É interessante 3D eu digo Os efeitos O colisão Ou um raio aqui e ali Eu acho bacana E interessante Por conta do estilo visual Que eu já falei anteriormente Eu acho que é uma decisão acertada Os cenários Por mais bonitos que sejam São super genéricos E isso é uma decisão ruim A gente entende Nos outros jogos Você tinha cenário temático Porque eram poucos Eram 17, 18 personagens Você podia ter cenário Um pra cada um Com 56 não tem como Isso é meio certo Porque eu acho Que mesmo assim Você podia fazer cenários Mais inspirados Coisinha um pouco Mais bem feita Mais bacana E não é o caso aqui Os cenários São um parque de diversões Ou um cenário Com um cacto no fundo Ou uma torre de relógio Não remete a ninguém Não conversa com ninguém Não dá um objetivo Pro jogo Parece que ele só tá ali Pra ser o ambiente Da sua luta Você podia pegar Um cenário qualquer Na internet Se ela fosse um O gen da vida Botava um cenário qualquer E a luta acontecia ali Porque ele não tem Nenhum envolvimento Com a história A mesma coisa Pode ser dita da música Que nos jogos anteriores Principalmente Marvel vs Capcom Pra quem lembra As músicas eram Muito empolgadas Muito empolgantes E elas tinham tudo a ver Com o personagem Cada personagem Tinha o seu tema Nesse jogo Não tem isso Pelo mesmo motivo Do cenário Muita gente Mas eu acho As músicas fracas Elas não dizem nada Pra você É um jazz genérico Que não te mostra Nem urgência na luta Por aí você tá Você tá ali de boa Você tá brigando Sem objetivo nenhum Não tem Uma história envolvida Não tem um objetivo envolvido O super herói Tá num dia de folga Do trabalho E ele decidiu sair no soco Com uma galera Porque sim Sabe Parece que ele não tá Salvando o mundo Não tá salvando ninguém E mesmo esse lance De não ser temático Eu acho que não faz sentido Eu acho que você podia Fazer músicas boas Não dedicadas Pra um personagem Fazia 10 músicas Muito boas Mas não é o caso As músicas de Marvel vs Capcom 2 São chatas Elas não te marcam Ninguém cantarola Uma música do Marvel vs Capcom 2 Com exceção Da música Que vocês vão ouvir agora Tá vendo? Essa música é um saco Ela não sai da sua cabeça Fica repetindo Essa frase Eternamente É um porre Agora Compara com Por exemplo Eu vou pegar uma música aleatória Aqui do Marvel vs Capcom 1 Ouve isso E aí E aí E aí E aí E aí Agora, ouve isso aqui. E vê se você não concorda comigo que essa música, ela parece meio sem alma. É estranho, né? Mas parece que a decisão artística do jogo e tudo mais, mas ela se perdeu, eu não sei, perdeu aquele componente de quadrinhos e de uma saga empolgante e tudo mais, e virou um encontro da galera de fim de ano, sei lá, parece o Natal da sua casa. Ficou um negócio que não funciona muito bem. Eu não gosto. Acho bacana porque mostra um monte de efeito diferente, a música, de fato, ela tem uma profundidade, mas envolvimento com o jogo que é bom, nenhum. Eu sou supremo. Falando de jogabilidade, Mario vs Capcom 2, ele tem um lance... Assim, parece que eu tô criticando muito, e eu falei lá no começo que é um dos meus jogos favoritos, né? Parece que é um contrassenso. Só que acontece, eu, apesar de jogar muito jogo de luta, eu não sou um profissional, um pro player, eu não vivo disso, sei lá. Eu gosto de jogar assim, eu sento aqui no meu quarto, boto o Dreamcast, jogo um pouquinho, zero, chamo alguém pra jogar um contra. Meu nível é esse, e nesse nível o jogo funciona muito bem. Você vai jogar um especial e tudo mais, vai apanhar, vai bater, ganhar, perder. O normal de um jogo de luta. Quando você tá num nível maior do que isso, esse jogo, ele começa a mostrar que ele é extremamente quebrado. Então, os personagens não são tão bem balanceados entre eles, e você tem personagens que tem uns combos infinitos absurdos. Se você parar pra assistir, por exemplo, um campeonato de Mario vs Capcom 2, você vai ver uma repetição absurda de personagens. Por exemplo, todo mundo jogando de Magneto, Tempestade, Sentinela, e aquela mesma coisa de sempre, porque são personagens que voam e que tem combos muito longos, então acaba virando aquela coisa muito punitiva. Eu sempre gostei de jogo de luta, aquela coisa mais cadenciada de um Street Fighter 2, que fica aquele jogo de pensamento, você vai pra frente, vai pra trás, acaba virando tipo uma dança. No Mario vs Capcom 2, se essa dança existe, ela se resolve em uma fração de segundo. Um pulo errado que você dá, você toma um combo gigantesco, se você estiver jogando com um cara que joga muito, e é o tempo que você vai no banheiro, vai pegar uma água, vai comprar um salgadinho, porque você morreu. Sabe? No Mario vs Capcom 3, inclusive, eu lembro de estar assistindo o campeonato na EVO, que era exatamente isso. O cara dava um pulo errado, tomava um combo gigante e virava uma dança rítmica, virava uma espécie de Guitar Hero de luta, sabe? E isso não me agrada muito. Eu acho que isso acaba tirando um pouco da personalidade do jogo. Mas eu entendo, a proposta é ser um jogo frenético, então ele tem que ser baseado em combo dessa forma. Eu prefiro jogos de luta mais cadenciados. Apesar disso, foi o que eu falei, pro meu nível de jogador, eu não sou um profissional, eu não sou o tipo de cara que fica medindo o frame num jogo de luta, eu nem entendo muito disso. Pra mim, funciona bem. Eu jogava com a galera, a gente juntava 10, 15 pessoas, botava a rei da mesa, e era divertido. Cada um tinha seu trio, a gente não jogava com o personagem que era o mais apelado, ou o menos apelado, a gente jogava com o personagem que a gente gostava. Eu, por exemplo, no meu trio, sempre foi Gil, Guile e Cable. Ah, mas o Cable é um apelão safado. Tudo bem, eu também sou um apelão safado, então a gente combinava. Mas a Gil e o Guile, eu gostava, porque eu sempre gostei dos personagens. O outro jogava com Ryu, Ken e Akuma, porque era fã de personagens do Street Fighter e tal. Inclusive, na versão de Dreamcast, depois você podia até escolher 3 personagens iguais. Se você gostava muito do Ryu, escolhe 3 Ryus e vai pra frente, segue o jogo. Isso é bacana. Nesse nível, o jogo é bom. Pra quem joga de uma forma mais séria e comprometida, o jogo não é tão bom assim. Marvel vs. Capcom 2 encerrou um ciclo, né? Porque ele foi lançado em 2000, e a continuação dele, o Marvel vs. Capcom 3, acabou quase virando uma lenda urbana. Eu lembro que, na época, o pessoal chegou a fazer uma versão de Mugen, chamada Marvel vs. Capcom 3, que tinha o Thor, né? E um monte de personagens que não entrava no jogo. Eles puseram esse personagem, fizeram a versão que foi super famosa, porque o pessoal tinha um anseio muito grande de ver a continuação. Porque a gente imaginava que, se o 2 tinha 56 personagens, o 3 ia ter 200, sabe? Ia ser o Mugen da vida real. Ia ter o Goku, o Bob Esponja, sei lá, meninas superpoderosas, o Kenshin, o Goku, o Gohan. Ia ter todo mundo. E isso não foi o que aconteceu. Quando eles lançaram o Marvel vs. Capcom 3, em 2011, olha aí, 11 anos de ato, né? O jogo tinha uma proposta completamente diferente, o jogo já era tridimensional. Então, pra mim, o Marvel vs. Capcom 2 encerra um ciclo ali, né? Ele encerra a sequência de crossovers que a Capcom fez naquela época. Então, é um jogo muito marcante, eu gosto bastante. Como eu disse, apesar dos defeitos que eu citei, ele tá entre os meus favoritos. Quando o jogo é seu favorito, não é que ele seja puramente feito de qualidade. É que você aceita os defeitos dele e eles não interferem na sua diversão. Ele continua sendo divertido, independente de ter problemas ou não. Você tolera ou não isso, né? É um dos meus favoritos, porque me marcou, porque me remete a uma época muito boa também, né? Passava o dia inteiro no fliperama. Pra galera do Rio de Janeiro, da região da Tijuca, principalmente, eu jogava numa locadora chamada Crocodile Games. Então, eu saía da aula, ia todo dia pra Crocodile, aí eu botava 2, 3 reais, jogava umas fichas, zerava o jogo, ou então alguém botava um contra, eu tomava um pau. Mas me lembra dessa época. E acho que jogo véio é muito isso, né? É você recordar uma época da sua infância, um hábito que você tinha, que infelizmente você não tem mais hoje em dia. Pessoal, é isso. Esse foi o meu review aí de Marvel vs Capcom 2. Tem uma versão em texto desse material lá no nosso site também, né? Com fotos, com mais informações. Se vocês estiverem curiosos, ouçam também o episódio 3 do nosso podcast. É lá do comecinho, já é velho, mas a qualidade tá lá. A equipe inteira conversando sobre os crossovers da Capcom, super clássicos aí. Então é isso, e até a próxima. Tchau! Tchau! Esse episódio foi editado por Caio Hansen.